Hoje em dia tem a questão do lobo-guará também, por conta da ameaça, né? Que eles não deveriam estar aparecendo tanto em área de ecótano que nem lá em Jundiaí, mas a gente já resgatou um no aeroporto de Jundiaí, que é na rua de cima da mata. Ecótano, quando se diz, é aquela transição, né? É, que lá é... Da floresta pra meio que um cerrado... É, lá é a transição de Mata Atlântica pra Cerrado. Então é mais Mata Atlântica, mas tem os fragmentos de Cerrado ainda. E aí eles têm aparecido nessa região e aí acaba acontecendo também, provavelmente eles entrarem em zona rural, né? Você falou aí no aeroporto? No aeroporto de Jundiaí, lá dentro. Eu fiquei surpreso que eu não sabia nem que Jundiaí tinha aeroporto. Tem. E agora tem o lobo-guará no aeroporto de Jundiaí, olha que legal. Esse dia foi muito engraçado porque a gente recebeu a ligação, né? E o pessoal das ligadas do telefone lá, eles sempre gostam de exagerar, né? Quem liga pra gente. A gente sabe. E fala, né? Não, tem um lobo-guará aqui no aeroporto. Não, calma lá. Deve ser um cachorro do mato, algum cachorrão vira-lata que entrou lá e o pessoal tá falando que é lobo. Das dez vezes que ligam e falam que é lobo, nove é tipo um cachorro. Basicamente. Eu tô chacoalhando o microfone aqui. Não, relaxa. Esse aqui é cenográfico, né? Aí... Podcast de biólogo. Aí... A gente falou, né? Não, pede pro pessoal descrever como que é o bicho, pra gente ver como que... Se é lobo mesmo. Aí a gente manda um telefone assim. Ah, tá. Pelo laranja. Bem magrelo, pernudo assim, com a orelha bem grande. Tipo, é lobo? Não tem? Não tem o que nem falar. É lobo. Só que a nossa chefe tava numa reunião por Skype. Uma reunião com os outros projetos lá. E ela falou, não pode entrar. Tipo, não pode interromper nessa reunião. Muito importante. E agora? Como que a gente avisa ela que tá com o lobo aqui em cima? Aí o rapaz tentou abrir a porta assim pra falar. Não, falou, não pode. Fecha, fecha, fecha. Não dá pra falar. Ele anotou num papel assim. Lobo Guará no aeroporto. E só botou o papel. Aí ele falou, vai, pode ir. Pode ir, depois eu vou. Só vem, né, a flaquinha assim. É, ele só botou... Sabe quando o seu madruga bota o cabo de vassoura com o chapéu pra ver se a dona Florinda tá ali pra bater nele? Só o papelzinho assim. Aí ele escreveu Lobo Guará no aeroporto. É, só isso. E mostrou. Bom, essa associação de palavras meio inusitada já dá pra entender o que aconteceu, né? Funcionou. Funcionou. Ela falou, não, pode ir, depois eu vou. A gente juntou um pessoal lá, fomos lá. A gente chegou... Como é que se pega o Lobo Guará no aeroporto, meu? Vamos lá. Aí que tá a parte legal. Porque a gente chegou, o pessoal tinha perdido ele de vista. Pô, a área é grande assim, né? Um monte de lobeira lá dentro. Todas mudinhas assim. É, pior que tinha. A gente foi olhando assim. Ah, isso não tinha um porquê, né, dele estar ali e tal. Não é que ele tava querendo fazer uma viagem e tal. Lá é só voo comercial, né? Não tem transporte de passageiro. Então nem que ele quisesse. Ele errou o aeroporto. Mas aí a gente começou a procurar assim. Tava gente, o corpo de bombeiros. Tinha uma galera lá. Falei, putz, e agora, né? Como que a gente acha esse bicho? A multidão já tava sabendo ou a galera conseguiu segurar assim? É que lá é mais... Lá é na rodovia, né? Então só tem o colégio técnico do lado e a gente. Então era mais o pessoal do ponto de ônibus que falou. Não, a gente viu. Ele tava correndo aí no meio, né? No meio da pista. E aí... Pode crer. Ah, imagina. Você tá esperando o ônibus, você vê um lobo correndo no meio. Daí eu ia achar maravilhoso, mas... É. Não, mas com certeza eu ia achar maravilhoso. Eu ia falar, meu, tem alguma coisa errada, né? Não era... Não é que eu não estou feliz de vê-lo aí, mas não era pra ele tá aí. Não tá seguro pra ele. Algo de errado, mas tá certo. E aí, onde é que ele tava? Aí a gente tava cutucando assim, né? Um mato com uns bambus pra ver se espantava ele. Aí ele falou, pô, a gente tá aqui há quase uma hora procurando bicho, não achamos. Vamos recolher as coisas e ir embora. Aí o cara que tava com a gente lá, ele faz os serviços gerais, né? Só que ele tá lá na mata há mais tempo que eu, então ele já tem mais a mãe, assim. Aí ele olhou um canto assim e falou, vou cutucar ali. Ele cutucou, tom, e o lobo pulou e saiu correndo. E o legal foi um lugar lá que você vê, né? A pessoa fala, mas é um lobo. Como que você não acha um lobo? O bombeiro passou do lado. Eu juro pra você, é uma distância de onde a gente tá aqui, desse pedaço. O lobo não se mexeu e ele não viu. Ih, mas isso é muito fácil assim de... Na hora você fala, como que não, né? Mas primeiro que o bicho já tá meio camuflado ali no mato, com aquela pelagem daquela cor. E, meu, várias vezes você perde o seu cachorro na sua casa. Imagina tipo um lobo no aeroporto, tá ligado? Às vezes o cachorro ele se enfia dentro de um armário. Você sai procurando na rua. Tipo, não tem como ele ter fugido, mas você fala, meu, já procurei em todo lugar dentro de casa. E aí você vai ver o cachorro tá, sei lá, dormindo dentro do sofá. É, ele só não respondeu, né? Exato, então tipo, meu... Pô, velho, tô te chamando faz uma hora, nem precisa me dar um salve, nem precisa bandar o rabo. Bom, demoraram pra achar o Lázaro, imagina o lobo então, né? É, então tá perdoado aí o lobo, acharam no mesmo dia ainda. É, então não vou nem 20 dias. E me fala uma coisa, quando o Marcos fará, inclusive nosso colega de pós, um grande amigo que esteve aqui, a gente também teve várias buscas de lobo-guará por diversão, na nossa adolescência, assim, né, lá em Minas. E veio um assunto que, meu, pra mim, toda vez que eu encontro lobo zoológico, em algum parque, assim, e aquele cheiro, né? Não dava pra sentir o cheiro dele? Ele tava com aquele cheiro? Parece o cheiro de Heineken. Não é? Não é? Não é assim, meio, mal miscarado, assim. O cheiro de lobo, a gente que é da área, a gente fala, né? Se você sente uma vez o cheiro de lobo, qualquer lugar que você vai, você dá aquela cafungada, você... Tem lobo aqui. É tiro e queda. É muito característico, o Galo até ficou assustado, você viu? Pelo menos ele não sentiu o cheiro de lobo. Porque aqui não é um lugar muito bom de aparecer. Não, aqui não. Mas a gente tava sentindo, assim, o cheiro, só que a gente não achava. Então, eu falo, não, ele veio pra cá, o pessoal viu, tinha vídeo dele correndo na pista. Só que a gente não achava. Isso deve ser demais. Aí a gente achou, né? Ele saiu correndo. Aí o pessoal, não, vamos correr pro carro. Pô, o carro tava lá, o lobo saiu pra lá. Vamos perder ele de novo. Foi eu, mas dois caras correndo atrás do lobo. Só que, né... Nessa hora a gente vê como o ser humano é limitado, né? Porque a gente correndo, a plenos pulmões, assim, tipo, dando aquele pique, os 100 metros rasos, assim. Ele não tava nem correndo, ele tava trotando. Correndo pra trás. É, e deixou a gente... Nossa, foi muito, foi vergonhoso. Em vez de comendo poeira, comendo lobeira ali no aeroporto. Foi quase, porque, olha, não, foi vergonhoso. O lobo deixou, deu um carreirão na gente, que a gente até foi parando, assim, pô, o que a gente tentou correr aqui, velho? Pra quê, né? O que adiantou a gente correr atrás desse bicho? A gente não devia nem ter tentado. Aí o pessoal do carro foi passando, foi pegando a gente depois. Coletando os caras. A gente com a cara da derrota, né? Os caras andando, assim, tudo sulado, vermelho, né, pô? Não deu muito certo, né? E aí? Aí ele entrou dentro de um hangar. Só que nisso, a gente acabou vacilando lá. O pessoal também tava mais assustado com o medo dele, lá. O pessoal, né, do aeroporto tava mais assustado com o medo dele. E aí ninguém se ligou, tipo, vamos fechar o hangar pra pegar ele aqui. Então ele saiu. Aí ele entrou numa tubulação. Tipo, esses canos, esses desgoto, né, que tem aquele cano grossão, assim. E ele entrou lá dentro. A gente perguntou, tá, beleza, onde que dá esse cano? O pessoal falou, não sei. Isso aqui é antigo, já perderam a planta baixa, a gente não sabe onde dá isso aí. Pô, velho. Então se esse bicho se enfiar aí no meio, a gente tá na roça, né? Vai ter que esperar isso aí, tipo. Só que aí a gente conseguiu dar um jeito lá de cercar ele e formou como se fosse um L. Ele tava num cano, no meio, aí o pessoal com a caixa aqui e a gente do outro lado. Do cano? É, tipo, numa das pontas tava a caixa e ele tava no meio da quina do L e a gente no outro canto. Ele falou, não, e agora? Como que a gente faz pra esse bicho entrar na caixa? Aí eu pensei, né, bom, se tiver alguma coisa entre eu e ele, eu falei, pessoal, né, eu consigo entrar lá, eu vou fazendo barulho, gritando lá, batendo lá, eu acho que eu consigo espantar ele. Aí ele chega mais perto. Ele é um bicho muito agressivo, mas também ele é um horde, né? Sim, ele é grande. O bicho é uma fêmea, ela é desse tamanho, é um bicho grande. Eu falei, pô, mas se tiver algo assim na minha frente, eu consigo ir dando um susto nela. Nele, né, que a gente não sabia que era fêmea na época, na hora. Aí eu falei, não, beleza. Pegaram aqueles barris, assim, de ferro, botaram ali, coube certinho no cano, falei, não, vai empurrando, tava eu com um bombeiro, falei, não, vai empurrando o barril, que aí o lobo não consegue chegar em você, você vai conseguir bater nele pra fazer barulho, e ele vai, pô, ele vai, como é que fala? Ele vai chegar mais perto pro pessoal poder atirar com a arma anestésica. Ah, beleza, então. Sabe o que eu tô imaginando a cera na minha cabeça? Sabe aqueles jogos, quando você tá, tipo, vendo vídeo, aparece na propaganda, que você tem que, tipo, ah, empurra o obstáculo lá, que aí a água vai cair daqui, e aí afoga o bichinho que tá ali. Meu, mais ou menos essa cena que tá na minha cabeça. Foi, foi quase isso. Porque a gente, meu, se o bicho correr pra outro lado, tipo, acabou. Porque a gente cercou ele nesse L, se ele passasse desse L, lascou. Ninguém sabe, né, pra onde ele ia parar. Mas aí... E eu lá nelei o bombeiro, o bombeiro falou, não, vamos lá que eu vou com você. Beleza. Não era pesado o barril? Porra. É, tava vazio, tava vazio. É, é pesado, assim, mas... Fazer um puta de um barulho, né? É, eu não precisava nem bater, que era só fazer... Só empurrar ele aqui, né, já. E elei o bombeiro falando, não, vamos lá que eu vou com você. Ela, vamos lá, pode ir. Aí eu indo lá, né, a gente gritando lá dentro do cano. É caótico pra caramba. Aí o cara, não, vamos lá. Isso, para, para um pouquinho. Para, não, vai, vai, vai. O cara tá... Tá, vamos lá, né, o cara tá empolgado, vamos lá. Eu comecei a ver que a voz dele foi ficando meio baixa. Peraí, o cara tá... Na hora que eu olho pra trás, eu tô na metade do cano, ele tava lá na entrada ainda. Porra, 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 porra. Ele não veio junto. Coach, só lá no incentivo. Eu fico, isso, pode ir, não, tá bom. Tudo bem, pode ir, continua. Tô logo atrás de você. É. Mas aí deu certo, eu consegui... Não precisou nem encedar, porque ele saiu correndo, acabou entrando na caixa, o pessoal tomou um susto, mas deu pra prender. Caramba. E aí a gente conseguiu soltar ele depois de um bom tempo lá em Borebi. Perto lá de Arasatuba, né. Isso aí é só uma, né, dos causos que tem. Porque o que mais tem lá é história desse tipo, né. Tipo, de algum resgate que deu alguma coisa muito estranha, ou alguma coisa que aconteceu lá no dia... Obrigado.